Vamos lá, Cláudia. Conheci a Cláudia aqui no torneio da ATO. Há quanto tempo você jogava de tênis? Há um ano e meio. Você veio de outros esportes de raquete? É o seu primeiro esporte? Eu jogava frescobol, frescobol na praia. Sempre fazia isso. Chegava na praia, a gente passava o dia inteiro jogando. Já dá uma familiaridade com a raquete, né? Aí na pandemia eu falei, acho que eu quero começar a praticar. Fui pra praia, joguei uma vez em Mareseco e falei, acho que eu quero começar a jogar o beat em tênis. Comecei a fazer aula com o Zé Luiz lá na Arena Ibirapuera. Legal, legal. Eu fiz umas aulas lá, muito legal, né? Demais, demais. E daí comecei a fazer aula, fazer aula. Aí uma amiga minha falou, ai, qual? Você não pode me dar aula? Você não via que ela é no Instagram, eu postando, não sei o que. Você não pode me dar aula? Por que não? Acho que pra ela eu consigo. Aí, então, além de ser praticante, eu comecei a dar aula de beat em tênis pra iniciante, né? Pra quem tá começando. E daí comecei a dar aula lá na Arena Ibirapuera. Tenho algumas turmas lá, pra quem quer começar, pra quem nunca pegou na raquete. E depois disso, eu entrei de sócia numa Arena Ibirapuera. Como se chama a Arena Ibirapuera? Como se chama a Arena Ibirapuera? Como se chama a Arena Ibirapuera? A Duna Beach Esportes. Bacana. Sensacional. Quantas quadras vocês têm lá? Tem duas quadras. Tá. Ficou uma arena bem gostosa. A gente tem um barzinho. E do bar dá pra ver as duas quadras. Dá pra ver quem tá jogando. Todos convidados a ir lá conhecer. Pra quem quer fazer, tipo, um festinha de aniversário. Bacana. É um lugar... Você tem tem use lá também? Tem tem use de sexta, sábado e domingo. Boa. É... Trinta reais. Só chegar. Só chegar. Vamos lá conhecer. Fica na rua Caiovar, número 1012. Segue a gente lá, arroba, Duna Beach Esportes. Pra deixar. Obrigada, parabéns. Sucesso aí pra você. Obrigada.